Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Irmãos, original só tem um. Todo o resto é mentira, todo o resto é engano. Satanás quis competir com Deus, quis competir com o Verdadeiro, quis competir com a verdade. Irmãos, ele só tem a falsificação, ele só tem a imitação, ele só tem mentira, só tem engano. Mas no final dos tempos ele vai seduzir as ações, vai seduzir muita gente. Se possível até os próprios cristãos serão seduzidos e a fé se esfriará. A apatia da fé começará, já começou, muitos estão se distanciando de Deus, mesmo sendo alguém que se converteu ao Senhor. O amor se esfriará, mas irmãos, nós temos que agarrar no verdadeiro. Nós temos o verdadeiro e estamos o verdadeiro. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Irmãos, quando nós não estamos lidando com a verdade, nós estamos lidando com discussões, questionamentos, palavras de contendas. Irmãos, não estão preocupados não. Por exemplo, se você vive num ambiente em que as pessoas vão dizer para você, não, você é um crente, você é um bobo, você está aí ainda achando, hoje já não é mais tempo, você está totalmente desatualizado. Você ainda está achando que a Bíblia é a verdade? Você ainda acha que Deus tem a verdade? Não, hoje nós já acreditamos que não há verdade absoluta. Sabe, nessa hora não convém e não precisa você discutir. Vocês concordam comigo? Porque essas discussões serão infindáveis. Essas discussões não terão fim. Não vai levar a nada. Mas você, procure você viver a verdade. E numa hora da dificuldade, eles vão ver que você tem a verdade. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Mas habito também com um contrito e abatido de espírito. Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Veja bem, Deus ele habita fora da nossa dimensão. Essa dimensão física não é onde Deus habita. Deus habita a eternidade ou Deus habita na eternidade. É outra dimensão. Pode estar aqui. Entendeu ou não? Essa eternidade está aqui. Mas não está limitado a essa dimensão que nós estamos. Por quê? Porque ele é o pai das luzes. O Einstein, Deus deu uma inteligência fantástica para ele. Porque nenhum homem, se Deus não dera, nenhum homem conseguiria chegar, como ele chegou à teoria da relatividade. Que coisa mais maluca. A lei de Newton, de repente, não vale mais. De repente, ele fala que o espaço é relativo. Já pensou? Um metro aqui, ó. É relativo? Não, um metro é um metro. Como é relativo? O espaço é relativo. E o tempo é relativo. O tempo, ó, tic-tac, tic-tac, é um segundo passando ali. Como é relativo? Irmãos, ele descobriu que o tempo e o espaço são relativos. Vocês não querem que eu prove aqui para vocês, não, né? O único lugar, irmãos, onde não há variação nenhuma. O único lugar onde o tempo não passa, não existe o tempo. Que é a eternidade. É na velocidade da luz. Que o Einstein descobriu. E Deus é a própria luz. Deus é o pai das luzes. Por isso que nele não há sombra de mudança. Não há variação. Não há tic-tac para ele. Vocês entenderam? Então, ele pode nos dar coisas eternas. Ele pode nos dar dádivas eternas. Ele pode nos fazer receber dons perfeitos. Lá do alto. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Irmãos, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Então, a palavra da verdade não é um conhecimento bíblico. A palavra da verdade não é uma doutrina. A palavra da verdade, irmãos, nos gera. Ter capacidade reprodutora. Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Vocês sabiam disso? Que Deus nos chamou para nós sermos a nova criatura. E a nova criatura, irmãos, será as primícias de toda criatura de Deus. Quando completar essa era, irmãos, quando Deus conseguir nos salvar completamente. Ele então nos tornará as primícias das suas criaturas. No novo céu, nova terra, nova Jerusalém, para toda a eternidade futura. Nós seremos as primícias das criaturas. De Deus. Não é maravilhoso? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Sem ele, irmãos, nós não existiríamos. Porque ele é a verdade. Cristo. É o centro da circunferência, eu já expliquei isso. Sem o centro, não há circunferência. Sem o centro, não há círculo. Então, ele é antes e também nele tudo subsiste. Então, sem a verdade, não há nossa existência. Não há realidade.